Me paro emprestado. Trabalho dois anos, trabalho dois dias na secretaria de administração. Aí, desses dois dias, voltei ao barracão. Então, o barracão falou, ó, pode ficar lá de novo, que eu não consegui arrumar uma outra pessoa de confiança. Só vai ficando lá. E nesse final, então, já tô caminhando pra 19 anos. Tá? E então... Diz que é o café mais gostoso que tem aqui. Hã? Diz que é o café mais gostoso que tem aqui. E o senhor Leandro sabe de domingo vir aqui, fechar a porta, tomar conta dos armários, tomar conta de quem fez bagunça. A gente tem que preservar, às vezes, uma peça, uma cadeira, às vezes, parando, quer quebrando, eu ia organizando pra guardar e também não deixava sair. Uma pessoa queria apanhar, então, eu falei, não, tem a parte do patrimônio, que eu tenho que segurar isso aí. E pra onde vai? Né? E então... É, porque a gente não pode deixar sair pra outra parte, fora do patrimônio. Então, tem que preservar ali, procurar um jeito de segurar, né? Pra não deixar sair pra fora. Então, e o carinho que eu recebo de todos, hein? Também, né? Dentro do lado do setor de trabalho. É o que eu posso agradecer. É, que agradeço o nome, né? Agradeço, muito obrigado. Pelo carinho que todos têm por mim. Muito bom. O senhor pode ir olhar, ver, junto com seus netos, sua família. Tá bom, muito obrigado. Por esse servidor tão dedicado que é seu Heleno. Eu tenho 13 anos e sou servidora. Conheci seu Heleno quando eu entrei no Ministro Público, ele já se encontrava. E desde então a gente tem tido a oportunidade e o privilégio de conhecer e conviver com uma pessoa maravilhosa. Como a secretária falou, uma pessoa que é compromissada com o trabalho, uma pessoa de respeito, que já tem uma vivência, que já tem, assim, a gente já vê na sua face, né? A responsabilidade e compromisso de uma caminhada de trabalho, que não começou ontem. Mas uma dedicação e um carinho com o trabalho, uma dedicação. Se ele vê um papelzinho, ele vai lá, mesmo com sua saúde muitas das vezes debilitada, ele estava um troço. Eu falei, seu Heleno, o senhor está fazendo o que aqui, seu Heleno? O senhor vai fazer uma cirurgia? Não, eu vim aqui, eu vim ver, porque eu tenho que cuidar. Dona Regina, olha, queriam tirar uma cadeira, mas eu falei, não, tem que passar pelo patrimônio primeiro. E eles largavam o que estava fazendo, ia lá no patrimônio comunicar que tinha uma cadeira para ser transferida para outro lugar, ou que tinha quebrado. Tem um parafuso que dá para a gente consertar? Eu posso consertar? E é esse olhar de agente patrimonial que a gente precisa como um todo. Não só do seu Heleno, mas de todos, porque somos todos servidores, como foi falado. Então eu agradeço ao seu Heleno e que o seu Heleno possa verdadeiramente permanecer conosco por muitos e muitos dias ainda. A minha vontade é boa.